E aí, Grisada, com ele aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E finalmente eu e a Brutamo aqui pra jogar, cara. Tava feliz, não posso agora? Graças a estúdio PC que ajudou a gente a comprar umas peças aí com valor mais barato. Inclusive, todas as informações vão estar aí na descrição. A gente vai conseguir voltar a gravar gameplay, então bora nessa. Bom, a gente só tem que tomar cuidado que a gente vai olhar pra cá e a câmera tá aqui. Grisada, vocês pediram vários jogos aqui, só que dessa vez não é Free Fire nem GTA. Eu queria que vocês decidissem aí nos comentários qual desses dois vocês mais querem. E conta pra mim também como foi o Enem, mano. Ai, teve Enem. O nome do jogo é Coelho Maluco. É isso mesmo. É Super Bunny Man. Prefiro Coelho Maluco, acho que é mais fácil. Então, basicamente, qual é a vibe? Eu sou amarelo, ela é o rosa. Você tem que passar, sempre entrar no portal, só que ele vai escutar. Caralho. Ele vai dificultando, ainda não tá difícil. Eu tô na merda. Vamos lá, eu sou amarelo e ela é o rosa. Vou voltar a dizer. Mano. Joga com você. Ah, eu vou te... Então, será que é alguma... Não, não tem nada. Ah, eu vou te... Ah, eu vou te... Ah, eu tinha que ir só chegando a cenoura... Você é a vergonha da confeixão. Vai lá, vai lá, vai bem. Não, amor, pula, pula. A perninha. A perninha, assim, ó. Mas assim, ó. Eu desespero. Não, já assim, ó. Fica parada. Fica parada. Ai, passei. Calma. Ai, caralho. Pega, eu pego. Vai lá, vai lá. Só fica viva, amor. Pegando, vai, vai. Vai, amor. Não, tô tentando. Não, amor. Você não vai cair. Vai lá. Meu Deus do céu. Aí, foi. Isso, vai. Boa, foi. Foi, foi. Não pega a cenoura, não pega? Não, não pega. Boa. Vamos lá. Chegamos. Será que vai ganhar o tempo da cenoura? Manda, você tem que pegar a cenoura de algum jeito. Será que tem que derrubar ela? Meu Deus. O que é isso? É o abismo. É o abismo. O abismo. Vai nascer o Johnny pra mim. Amor. O abismo nacional já passou. Ah, não. Obrigada. Ai. Chega mais perto da bola. Isso, aí, ó. É de salvei. Foi pelo seu bem, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vai lá. Pode mesmo? Isso, que bonito. Agora tem espinho. Olha lá. Agora não pode passar no espinho. Mais uma dificuldade. Ai, meu Deus. Faleceu. Ai, meu Deus. Que horrível. Vai. Faleceu. Ai, não. Eu bati a cabeça. Foi. Ai, agora eu morro. A maldade está em meu olhar. Tô tentando me equilibrar aqui. Ai. Machuquei as mãozinhas. Mano, parece isso pra ela é Dark Souls, tá ligado? Ai, não. Não. Você tá jogando Dark Souls, cara. Ai, caralho. Não, amor. Não, não, não. Olha lá. Boa, boa. Tô até com a mão suando. Olha o que eu descobri. Ele pega ali o cenourinho. Meu Deus. Ai, nossa. É cenourinha. Vou levar pra casa. Vai, amor. Obrigado. Vamos lá. Olha a perspectiva aqui, ó. Você vê aqui, pulou. Vem. Meu Deus do céu. É o cenourinho. Não. Ai. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai, amor. Você consegue, amor. Amor, você consegue. Eu vou te dar o cenourinho de força. Use a força pra cenourinho. Você tá me matando. Ele me matou. Calma aqui, ó. Calma essa bosta. Boa. Tô lá. Tô lá com a cenoura, ó. Passa, passa, passa. Isso, isso. Não morre, amor. E eu vou... Vai lá, amor. Ai, foi. Isso, isso. Deu dar pra passar aqui. Boa. Cara. Vamos lá, amor. Tem um último ainda. Vai lá, amor. Você consegue. Não acertei na... Não, não vou falar aí. Boa, amor. Toca aí. E ainda com a cenoura, mano, só foi 40 minutos de gravação. E agora tem mola. Olha lá. Se diverte mais um pouco lá. Calma, a cenoura... Eu vou ter que pular aqui. Ai. É muito difícil. Ai. Vamos. 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 Boa, boa, boa. Vai engatar toda a minha perna. Calma, sabe? Não, para de girar. Meu Deus do céu. Olha o que você fez comigo. Pega eu, pega eu isso. Não, pega eu. Que nem pega a cenoura. Mas deixa aqui, pô. Deixa aqui, pô. Eu vou cair. Isso. Me puxa. Muito obrigado, amor. Muito obrigado. Vamos junto. Não, calma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí vocês deixarem lá que a gente continua. Pelo menos que eu joguei legal, mano. Isso que dá raiva. Bom, gurizada. Se vocês quiserem, isso daqui continua no canal. Mas você precisa deixar o like. E ó, tá acontecendo o quê, gurizada? Se vocês quiserem comprar peça da Estúdio PC, que eles estão fazendo os preços super daora. Foi lá que eu consegui trocar as paradas do PC. Tá tudo aí na descrição, só clicar, tá? Inclusive vai ter tudo bonitinho, tudo explicado. Se você é PC Gamer e quer trocar as peças, só dá uma olhada. E mano, a gente também tem que jogar WWE. Então faz o seguinte, mano. Agora graças a esse novo PC, deixa o apoio aí pra voltar as gameplay. Vai ser do caramba, mano. Que sensacional esse jogo. Comenta a cenoura aí. A gente vai dar a cura assim em todos os comentários. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que você tenha feito um bom neném. E até mais tarde. Vai sair cinema dos memes hoje. Espero que você tenha feito um bom neném. Se cuida. Tchau. Fui. Tô engravidando os outros. Foi quando eu estou.